Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar da vida de luxo do Niu Shang. Niu Shang é um senhor que foi adotado por um casal de chineses e aos 4 anos de idade foi levado para a China, onde foi viver por mais de 20 anos no templo de Shaolin. Lá no templo de Shaolin ele aprendeu várias artes marciais como Kung Fu, Karate e outras coisas. Mas chega disso aí, vamos falar dos carros dele. BMW X7 2020, esta é a versão X-Drive 50i, motor 4.4 V8, conta com 4 portas, 7 lugares, 8 mudanças e automático. Ela tem uma velocidade máxima de 250 km por hora e é avaliada em 75 mil dólares, uma coisa de 4 milhões e 800 metros de caixa. O carro também conta com piloto automático e bancos de couro e várias outras tecnologias, já que é um carro muito tecnológico. Vocês sabem que BM não perdoa na produção de um carro. O segundo carro da sua lista é a Ford Ranger 2012. Ela conta com motor 3.0 diesel. Conta também com 163 cavalos e tem uma velocidade máxima de 200 km por hora, por ser uma versão limitada daquele ano. Conta também com 6 mudanças e faz de 0 a 100 em 12,9 segundos. Também conta com uma tração de 4x4 e está avaliada em 2 milhões e 200. O terceiro carro da sua lista é a Mercedes CLA 180 2018. Vocês devem estar a se perguntar, Newshank é muito alto, como é que ele consegue capir numa Mercedes? Eu também não sei, só sei que ele tem uma Mercedes. A Mercedes tem um motor 1.6 e a gasolina. Conta com 122 cavalos e tem uma velocidade máxima de 210 km por hora. E faz de 0 a 100 em 9 segundos. Vocês só contam até 9, a coisa já pegou 100. É um verdadeiro avião, é uma máquina. Conta também com 7 mudanças e tem 2 modos. Tem automático e tem manual. Se escolhe ali, conta também com piloto automático. Então, quando o Newshank estiver cansado de dirigir, ele só coloca o piloto automático e o carro começa a fazer tudo por ele. Está avaliado em 40 mil dólares. Uma coisa de 2 bilhões e 600. O terceiro carro da sua lista é o Toyota Alphard 2005. Conta com um motor 2.4 e é a gasolina. Faz de 0 a 100 em 11 segundos. Conta com 160 cavalos e a sua velocidade máxima é de 180 km por hora. Conta com um conforto excelente e pode caber toda a sua família e seus amigos. É automático e tem 7 lugares. Ok pessoal, deixando caros de lado, vamos conhecer as casas do Sr. Newshank. Uma das casas é tipo 2. Conta com 2 suítes. Tem uma sala em open space. Casa de banho com box de vidro. Cozinha americana. Ginásio. E está avaliada em 5 milhões de meticais devido a sua localização privilegiada. A segunda casa é uma vivenda tipo 5. Conta com 3 suítes. Dois pisos. Cada piso conta com uma casa de banho revestida de mármore. Tem também uma cozinha americana. Sala de jogos. Isto é localizado em um condomínio de máxima segurança e luxo. Está avaliado em mais de 12 milhões de meticais. Newshank também conta com 3 cães da raça pitbull. São cães bem treinados e muito perigosos. Então pensem bem antes de tocar no homem. Contudo, chegamos à conclusão de que Newshank possui um patrimônio líquido avaliado em 50 milhões de meticais. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. Deixem sugestões para os próximos vídeos. E é isso aí. Deixem sugestões para os próximos vídeos.